Eu de volta aqui no canal da Vital, trouxe um super convidado, um intercambista da Vital, já tá por aqui faz uns anos, uns dois anos, chegou um pouquinho antes da pandemia começar. Tem uma história muito legal sobre o trabalho dele, é da área de gastronomia, chefe de cozinha, já chegou com muita experiência, né? Eu lembro da gente conversando bem no início, já tinha muita experiência e transformou a vida dele aqui na Irlanda. Vem com a gente pra você conhecer a história do Ricardo. Hoje recebi visita do Ricardo aqui no escritório da Vital, a gente se reencontrou na verdade, né? Eu não vejo aqui na internet, a gente se reencontrou, acho que a última vez que a gente se viu foi quando você chegou, né? Acho que foi, mais um pouquinho depois que você chegou no Job Club, que foi um mês. Job Club e depois eu vim aqui porque eu fui abrir conta do banco, por isso eu acho a agência importante, eu fui abrir conta do banco e eu tava desesperada porque a mulher falou que não ia me atender. Ah, eu lembro! Ela disse, aí uma... eu mandei mensagem, a gente foi pra você, não sei, e aí passou uns ao menos uns 10 minutos já desesperada, aí chegou a moça lá, daqui, a galera tá me lembro o nome agora. É, a gente, o time de suporte que ficava aqui na época. É, exatamente. Aí ela chegou lá, falando inglês fluentemente, claro, me ajudou o meu inglês zero, e aí ela falou pro gerente, a gente levou a gente na sala. Cara, foi incrível porque eu consegui abrir a conta e resolver todos os... Eu precisava abrir a conta naquele momento porque eu tava trabalhando já e o cara... Tinha que receber, né? É, o cara tá impressionando, falou, olha, não tem como te pagar. Na hora que chegou, depois de gastar o mundo, eu fumo. Caraca, os 3 mil já tava. É a melhor coisa, né, porque se tem alguém pra te acompanhar, você conseguiu virar o jogo. E esse suporte que eu falo pras pessoas que é importantíssimo de agência, porque se não fosse a vital, eu teria conseguido abrir a linha, mas teria tido muito mais pra show. Quando a gente chega, a gente não pode se atrasar com documentação, quanto mais você fazer os apontes, né, e cumprir com as exigências deles, documentação e tudo, mais rápido você vai se resolver com isso, que mais rápido você vai conseguir trabalhar, receber e ficar com certeza. Não, e ficar com a sua vida em dia aqui, né? Porque a gente chega, a gente quer, eu quero meu documento, eu quero meu PPS, eu quero minha conta no banco, porque aí as coisas começam a rodar um pouco mais tranquilo, né? Depois, por exemplo, você muda de emprego, você não precisa fazer tudo de novo, porque a PPS já tá feita a conta bancária. Exato, você muda assim, o cara só pede. Dá um PPS, né, e tá, acabou. Já tá empregado, já tem P-Sleep, já tem, o teu nome já aparece no Rosco, né? Tá, tá, maravilhoso. E o seu primeiro trabalho foi do quê? Que trabalho foi esse? O primeiro trabalho foi esse aí, desse restaurante. Restaurante? Na resinha? É, porque o chefe era brasileiro, me ajudou porque eu não tinha emprego zero. Bacana. Aliás, eu fui fazer entrevista, e no restaurante o entrevistador era coreano. Eu imaginei, eu que emprego zero no restaurante e o chefe era coreano. Bacana. Não tá entendendo nada. Não. Então eu passei. Você chegou aqui, com um mês mais ou menos que você tava aqui, que aconteceu o Job Club. Foi. Aí você pegou meu currículo e falou, caramba, o currículo era... Currículo é serial tudo. Eu falei, gente... Mas então, eu conseguia as entrevistas por causa do currículo, mas não passava. É lógico. Duas eu fui. A desse coreano e uma outra. Aí, quando eu fui nesse estético, eu passei porque ele era falar em português, né? Bom, hoje vai me ajudar. Aí ele falou, não. Então, eu tinha experiência, eu tinha conhecimento técnico da profissão, mas sendo inglês, era mais difícil. E aí, assim, como é que... Porque você já tava aqui um mês, né? Você já tava procurando emprego quando você veio no Job Club? Você já tava procurando ou você tava muito... Eu tava... Não tava sabendo ainda como é que era? É, mas como eu tinha aquela visão de que eu ia trabalhar com o queipi pra depois pegar uma vaga na cozinha, né? O queipi é que te importa, né? O que te importa. O que trabalha é lavando louça, cuidando da limpeza da cozinha. Então, é meio que uma primeira vaga que não exige tanto a língua, que às vezes as pessoas usam como ponte pra poder entrar depois na cozinha. Exatamente. E isso normal pra mim, porque eu falei, eu vou fazer isso. Até eu chegar ali. Exatamente. Só que por causa da minha experiência, que aqui também tem um déficit muito grande de profissionais já qualificados, os caras meio que começaram a não, que era esse cara aí mesmo. O negócio aí vai tá melhor. Aí esse cara, eu trabalhei com ele e aí nisso já pintou uma vaga no aeroporto. Fui trabalhar no aeroporto também. Na cozinha também. Na cozinha também. Aí já comecei a ter mais contato com o Irish, apesar que esse também tinha. Mas como esse cara falava português, eu falava mais com ele, porque os Irish não tá entendendo. Aí quando eu fui trabalhar no aeroporto, aí estudando inglês junto, a coisa foi começando a fluir. e dois meses, já tava entendendo, o cara tava me explicando. Já sabia falar algumas coisas dentro da cozinha de inglês que eu não tinha ideia, né? Por exemplo, o cara fala pra você pegar o pó. O que é pó? Isso aqui é pote, né? Não, panela. Então várias coisinhas assim que você vai pegando. É banca, parece que a panela é frigideira, né? É frigideira, é. É, acho que eu não sabia essa diferença não. Fui saber na cozinha. É, exato. Aliás, muita coisa que eu fui saber trabalhando. O inglês no trabalho ajuda muito. Porque você tá procurando um negócio. Aí o cara chega pra você e fala, what are you looking for? Aí você, eu tô procurando um negócio. O cara falou isso, essa frase quer dizer o quê? Tá procurando, o que você tá procurando? Você vai associando conforme as ações. É código, né? A gente vai entendendo comando, sabe? É, chega uma hora que você não tá no seu... Nesse momento inicial que é muita sobrevivência, você não tem como você aprender inglês ali em minutos, em dias. Você vai aprendendo comando. Aí, esse comando, é comando, comando, beleza. Eu já sobrevivo aqui. É, mas a gente faz de mudança de vida, né? Como é que era a sua vida no Brasil? E o que você tava esperando no intercâmbio? Aquilo que você tava esperando no intercâmbio aconteceu? Olha, aconteceu muitas coisas. Aconteceram muitas coisas. Mas o principal, que era o idioma. Que eu não vim focado na gastronomia. Apesar de eu saber que eu ia encontrar uma gastronomia diferenciada em qualquer outro país. Em Europa, você roda, você come, você conhece, você vê, você testa, você faz. Quem já tá ali? Nossa, e pra mim que a minha profissão é essa é... Maravilhoso. Mas o foco era o idioma porque eu vim pra isso. Então eu foquei nisso, estudei. A pandemia atrapalhou um pouquinho, a gente estudou em casa, mas... Aham. Graças a Deus, com outros trabalhos que eu fui pegando, fui aprendendo, fui falando, você tem que falar. Sem vergonha. Vai na loja. Às vezes eu aprendi uma coisa na escola e eu ia da escola, eu já saía pra entrar numa loja pra usar aquela frase. Isso é muito interessante. Sabe? Uma frase, uma expressão. É com esse pessoal que ficam andando na rua pedindo orientação. Só pra ficar ouvindo. Exatamente. Ai, você sabe onde que é isso, sabe o que é aquilo. Cada um já era pra que tem, né? Muito interessante o que você falou. Que outro dia eu tava numa live com um amigo, que morou aqui comigo na época. E na hora que eu tô na live com ele, um gringo veio me perguntar onde ficava o McDonald's e eu expliquei pro gringo. Ao vivo. O gringo não era na Irlanda. Então, isso é maravilhoso, porque antes eu não sabia. Então, esse era o foco inicial de quando você falou, vou fazer intercâmbio e esse atingiu. Eu vim pra isso. Hoje, já com esse inglês que eu tenho aí, que já dá pra me virar bem, trabalhar em vários lugares, agora mudou o foco. Agora já tenho mais foco em trabalhar, conhecer outra gastronomia, conhecer outros lugares. Quantos países você já viajou? Oito. Com pandemia, hein? Ainda porque a gente ficou restrito bastante tempo. Se tivesse liberado tudo, já ia pra mim. É, aí facilita nas viagens, você no aeroporto facilita. Quando você vai em outro país, você quer andar, pesquisar. Eu tava assim, eu preciso aprender o idioma. E aí, pra mudar minha vida, mudar... É, talvez eu voltaria, mas eu tava cansado. Mas você sabe que hoje, deixou fluir. É. Deixou fluir. Então, que hoje eu tô falando isso, porque hoje o Ricardo falou assim, tá, tem intercâmbio na Espanha, né? Porque a gente também tem intercâmbio na Espanha. Nova Zelândia, Austrália, nós estamos aqui na Irlanda, mas em Dubai, né? E aí eu falei pra ele, olha, tem Dubai. Nossa. Porque daqui dá pra ir pra outros lugares, aprender outra língua, por exemplo, pra aprender espanhol na Espanha e também trabalhar com a área dele. A sua área é muito vasta, né? Qualquer lugar que você vai... Eu tive essa sorte. Teve essa sorte. Você aí que é cozinheiro, ó. É, então, é um leque de oportunidades muito grande, né? É. É um leque de oportunidades muito grande. E agora essa ideia de que, poxa, falar inglês flântico é uma língua internacional, né? Você não vê barreiras mais, né? De viajar, de começar a viver de lugar. E sabe o que é legal também na gastronomia? Que a pessoa vem estudar inglês sem ter a menor ideia. Igual eu tenho um amigo que tem isso como exemplo. Tem vários exemplos. Mas você tem a menor ideia de que você vai trabalhar com isso. Aí você pega de que e pede, que te importa, gosta dali do negócio, fica olhando, fica aprendendo, fica ajudando o chefe. Daqui a pouco você passa a como em chefe, que é como se fosse o ajudante. E você gosta e vai gostando. Quando você vê se já tá tão envolvido, já tem doma, já tem o chapéu, já tem tudo, já tá com a faca sua e você virou chefe. A maioria dos meus amigos que trabalham como chefe de cozinha, eles não eram chefe de cozinha. Não trabalhavam em cozinha, não tinham tido experiência com isso. Exatamente. E aí começam a trabalhar num restaurante e aí se apaixonaram ali. E hoje não voltam pra profissão original deles jamais, sabe? Eu tenho alguns amigos assim. E eu acho que o intercâmbio serve muito pra isso, né? Pra te tirar muito da zona de conforto, de onde você tá, de onde você tá vivendo. E aí você se descobre um pouco, né? Tem casos, histórias como a do Ricardo, que veio e se apaixonou mais ainda pela própria profissão. E tem casos como o meu, né? Muitos casos como o meu, que eram numa área completamente diferente. Hoje, aqui eu fazia... Eu trabalhei como garçonete, trabalhei como bartender. Eu trabalhei tudo. Tudo que tinha de intercâmbio, eu trabalhei totalmente fora da minha área. O meu intercâmbio inteiro, né? E aí hoje, eu trabalho com coisas completamente diferentes do que eu trabalhava no passado. E a gente muda, né? Às vezes mesmo que você volte... Eu voltei ao Brasil por um tempo. Às vezes você não quer voltar mais pra aquele mundo ali. É. E eu acho legal isso que você falou. Porque eu, por exemplo, a gente aqui tem que abrir a mente pra negócio de trabalho. Porque o que conta é que você tem que pagar aluguel. Você tem seus custos. Você tem suas viagens que você quer fazer. Então, você às vezes tá em casa. Você tem um trabalho. Você tá com dois dias de fome. Você tem tempo. Uma pessoa te oferece um outro joga. Não tem nada a ver com o que você faz. Vai. Vambora. Vambora. Por isso que a gente trabalha em várias coisas. Eu nunca imaginei que eu ia estar segurando placa na... Segura aí um dia. O cara falou, tu quer ficar no meu lugar? Porque eu não tenho ninguém pra ir. Se eu... Se não for, o cara vai... Vou tecer. Eu preciso de alguém. Eu falei, tem que fazer o quê? Só segurar a placa. E era pra segurar a placa de um curso de barbeiro. Onde, se depois que eu segurasse a placa, eu ganhava um corte grátis. Olha, meu amigo. Para agora. Me dá essa placa aí agora. Ganhei 20 anos pra manter o cabelo. Tá ótimo. Aí, quer dizer, eu fiz isso. E uma vez também uma menina... Eu saí desse restaurante que eu tava. Fiquei só no aeroporto. Tava muito pouco. Aí, fogando dois dias. Tava com tempo. E só escola. Fiz só o final de semana. A menina falou, tá dando vaga lá de trabalho. Pra fazer o quê? Housekeeper. Não sabia ninguém que era isso. Fui. Caramba. Tinha tempo pra fazer os quartos. Era camareira, né? Tinha tempo pra fazer os quartos. E eu limpando o banheiro. Foi aí que eu descobri que aquele produto que as áreas passam aqui pra poder ficar morena. Aham. Rosa. Aquilo sai no lençol. É, é, é. Porque a gente ia, às vezes, limpar o quarto lençol. A cama tava toda rosa. Eles passam, tipo, uma cera, um pó meio cera. Acho que é estranho. É. Aí tem vários... É, entendi. Aí, pra ficar um pouco... Pra aparecer um pouco mais... Porque eles são muito branquinhos aqui, né? Então, pra elas, isso faz parte da maquiagem, né? É. Só que aí, em qualquer lugar que você encosta, você já vai deixando o rato. É. Então, tive essa experiência também. E assim, mas como no meu ramo, eu sou muito forte nisso. Sempre que trabalhei com isso. Então, eu não mudei muito. Mas tem gente que faz várias coisas. Fui raider, que eu falei, eu vou aproveitar agora. Vou trabalhar de raider, que é um outro lado, né? Eu sempre faço pra entregar pra alguém. Agora, alguém ia fazer pra entregar pra mim, pra eu entregar pro cliente. Então, foi uma experiência enriquecedora pra mim também. Que é, como se fosse no Brasil, é o iFood, né? Por exemplo. Então, é entregador de comida. E agora, qual é o plano de viagem? Férias. Agora, eu pretendo ir pro Brasil mais uma vez agora. Em novembro, que é da Copa também. Ah, é? Certo. E depois, aí eu tô pensando em fazer umas mudanças aí. Quem sabe não é Dubai. Quem sabe não é Dubai. Vamos bater esse papo. Vou te falar um pouco de Dubai. Fiquei em Dubai, o ano passado, um tempo. Devo voltar pra lá daqui, um tempo porra. Então, fiquei quase um mês lá. E agora, esse ano, vou voltar pra lá de novo. Vou trazer algumas novidades. A gente já fez um monte de... Ai, maravilhosa. Eu fui num restaurante, tem umas fotos. Depois eu vou te mostrar. Mas essa história, a gente conta. Quando o Ricardo estiver lá em Dubai, faz um vídeo pra gente. Pra mostrar como é que é gastronomia. É. E se não for Dubai, se for Espanha, se for... Seja lá o que for, ele volta aqui pra contar pra gente. Agora o inglês já tá... Aqui em Dubai também tem que falar em inglês lá, né? Inglês, inglês, inglês. E aí, você tá vendo já? Mais uma porta que abriu, se fosse antes, eu já não queria. É, e é mais uma porta que abriu. E também dá pra trabalhar, enfim, lá tem muitas novidades. E a gente já tem um monte de entrevista lá em Dubai. Estudando, trabalhando, vendo a vida. Festa em arte, é só... Gente, maravilha. Nossa, o bar é incrível. Os europeus aqui querem ir pra lá, pra poder curtir, imagina. Muito, muito. Muita gente de Londres, enfim, encontrei. É top. É, é bem, assim, um centro do mundo, assim, que vem, gente, de tudo quanto é lugar. Mas eu vou te... O Sheik lá investiu pra não perder pra ninguém, não, família. Então, isso vai evoluir. Negócio tá moderno. Gente, obrigada. Eu já tinha um super papo com o Ricardo. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa de gastronomia, vocês fazem a pergunta aqui no canal do YouTube, que ele vai responder pra gente, vai não? Isso, vou. Vai responder, já pegou a função aí pra ele. Não, não tem problema. Até mais, até a próxima. Muito obrigado, gente. Ó, vital, hein? Não esquece. É.